Música Passou pelo grandalhão Kleber, que bolou para o Palinha, chegou Palinha, olha o pênalti, pênalti! Penalidade máxima a favor do América! Pintado, e André, lá vai pintado, tocou! Gol, América! Chega lá! Viveiros pediu, recebeu, boa bola para o Miller na área, olha o cruzamento, boa bola, Ozeias não chegou! Foi desequilibrado para a bola, Ozeias caiu! Vai tentar a fita no Reinaldo, conseguiu passar, pé direito, encheu o pé alto, acima do travessão do Milagres! Olha o Miller, agora sim, bem lançado, bem acionado, vai no fundo, ótimos, o Ozeias de testa! Direto para fora! Marcos Paulo arriscou, Milagres! É, mas como eu falava, é um jogo muito igual! O América, mas o América está na frente do placar, lá vem a bola, Milagres saiu em falso, olha só para Milagres! O zagueiro artilheiro Kleber, que já meteu dois testes do Minas, apareceu outra vez!